Ela foi convocada para uma perigosa missão. Assim que pisarem no avião, terão que agir, confiar no treinamento, confiar no seu parceiro e confiar em si mesmo. Ao lado de um colega fiel para juntos salvarem vidas. As pessoas contam com a gente. E se fizermos errado, as pessoas vão morrer. Baseado em uma história real. Liv, cheque o veículo. Vamos. Megan Liv. Hoje, na Sessão da Tarde. Tarde.